Eu quero falar um pouquinho de uma ação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, porque o Fachin anulou a condenação de João Vacari Neto a 24 anos de prisão numa ação da Operação Lava Jato. De acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, a acusação contra o ex-tesoureiro do PT por suposta arrecadação de propina para o partido na campanha eleitoral de 2010 deve ser analisada, inclusive, pela Justiça Eleitoral do próprio Distrito Federal. Eu quero entender as repercussões dessa anulação. Sobrou alguma coisa da Lava Jato, Ricardo? Não. Não sobrou nada da Lava Jato. Só o senador Moro eleito, que pelo que a gente ouve falar nos bastidores, daqui a um tempo também perde o mandato. Não sobrou nada, Paulinho. Nada. Achei uma decisão que, apesar de o PP poder explicar juridicamente aqui melhor, ruim para o país pela mensagem que passa. E aí, Ju, o que você acha? É mais uma discussão relativa ao foro, né? Quando a gente tem um processo judicial, a gente tem a análise do mérito e a análise formal. Uma das questões da formalidade é o foro, onde a ação se desdobra. E eu confesso que é muito triste. A gente traz uma sensação de insegurança jurídica muito grande. Eu imagino as pessoas de fora vendo as decisões que acontecem aqui no Brasil. Então, tudo é muito instável. Tudo pode mudar o tempo inteiro. É difícil. É difícil você estabelecer a intenção de, por exemplo, investir no Brasil. Porque tudo pode mudar, né? E a gente percebe também que as decisões judiciais, elas estão absolutamente conectadas com o grupo político que está no poder. Quando houve a eleição, a troca do grupo político, a gente viu várias outras decisões serem tomadas nesse sentido. Então, isso já foi avaliado, por exemplo, pelo grupo da Transparência Internacional, que avalia o índice, eles criaram o índice de combate à corrupção nos países. E o Brasil vem perdendo posições cada vez mais por causa desse tipo de instabilidade. Então, é por isso que, Paulinha, a gente tem que ser tão exigente em relação a respeito à formalidade do processo judicial. Porque, lá na frente, você pode invalidar decisões importantíssimas por descuidos na forma. Se é justificável ou não, não é o que está em debate agora. Mas, mais uma vez, a fragilidade na forma, ou uma suposta fragilidade na forma, trouxe a nulidade de um processo. Então, mas eu queria muito entender de vocês o seguinte. Tudo bem, o Lava Jato já é passado. Acho que todos nós aqui vamos concordar que a operação já foi, já foi completamente desfeita. Tudo voltou à situação que estava antes, juridicamente falando. Agora, o que eu quero entender de vocês é qual o projeto do Brasil em relação ao combate à corrupção? Qual deve ser o projeto do Brasil em relação ao combate à corrupção? Porque, tudo bem, problemas existiram na Lava Jato, mas havia uma força que tentava, de alguma forma, combater o que havia de ilícito no país. E agora, o que vai ter, Pepe? Só antes da sua resposta, vou pedir para você segurar um pouquinho, Pepe, porque eu vou para um rápido intervalo comercial para você que está no rádio. A gente já volta, são 10 horas e 49 minutos. Pode falar, meu amigo. Ô, Paulinho, eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre esse assunto da corrupção, da bandeira de combate à corrupção. Eu acho que temos um pouquinho de complexo de vira-lata em achar que o problema do Brasil é exatamente a corrupção. Eu não acho que o Brasil seja o país mais corrupto do que todos os países do BRICS, África do Sul, Índia, Rússia. Eu não acho que o Brasil seja mais corrupto que os Estados Unidos, mais corrupto que a França, mais corrupto do que a Inglaterra. Pelo contrário, o Brasil, a corrupção é algo inerente à sociedade e sempre vai estar dentro da sociedade. Seja país desenvolvido, seja país subdesenvolvido, faz parte. Então, quando você levanta a bandeira do combate à corrupção como uma bandeira única e monotemática, como foi a Lava Jato, como foi a reivindicação da classe média urbana pós-Lava Jato, que colocou a pauta corrupção como uma pauta principal, você deixa da importância, na minha opinião, ao que é mais relevante, que é educação, saúde, projeto de país como um todo. Claro que corrupção draga dinheiro que poderia ir para a educação, draga dinheiro que poderia ir para a saúde, mas a nossa discussão não deveria ser monotemática, somente relacionada com a corrupção. E, na minha opinião, uma das coisas danosas que a Lava Jato criou, e essa é uma discussão que eu tenho com o Deltan, inúmeras vezes, é exatamente a levantar a bandeira de combate à corrupção. Ninguém é a favor da corrupção, nenhuma pessoa é a favor da corrupção. Então, a pauta de combate à corrupção é uma antipauta, a gente tem que pensar em profundidade, em pensar em coisas realmente importantes, mas nós, como nos vemos com o brasileiro, a gente acha que nós somos pior do que os outros, e a gente sempre coloca a questão da corrupção como problema. Em relação à questão do Vacari, eu queria só colocar a minha opinião, não é? Esse é um tema também que a sociedade não entende. Como pode? Como pode? A Justiça, de primeira instância, por meio de várias provas, identificou que o Vacari recebeu propina, e como pode, por uma decisão formal do STF, depois de anos, ter absolvido ou ter anulado a condenação do Vacari? Infelizmente, o STF, nesse caso específico, ele errou. Por que ele errou? Porque ele decidiu que crimes relacionados à Caixa 2 seriam crimes eleitorais, independente da decorrência de outros crimes, se tem corrupção ativa, corrupção passiva, e se tem Caixa 2, a Justiça responsável é a Justiça Eleitoral. Então, por meio de um formalismo, na minha opinião, completamente equivocado, mandou essa decisão para a Justiça Eleitoral. E aí, Paulinho, para terminar, infelizmente, a oligarquia política e jurídica se uniram contra a Lava Jato. Então, o que nós estamos vendo aí é uma operação que tinha tudo para ser importante no Brasil cair em descrédito. Ju, eu vi que você discordou do PP, eu queria entender qual o ponto. Eu acho que o PP foi muito preciso, quando ele separou, né? Não houve uma... O Fachin não foi inocentado. Vamos deixar isso muito claro. Quando você anula um processo, você extingue o processo desde o nascimento dele. É como se ele não tivesse, inclusive, existido. Porque se você tem uma nulidade, seja do ponto de vista da pessoa que julgou ou da instância, tudo que decorre a partir daí, você já não pode considerar mais. Então, o Fachin não foi inocentado. Quando você inocenta uma pessoa, o Instituto é diferente. É dentro do mesmo processo, existe a decisão de que aquela pessoa é inocente. Ponto. Não foi o que aconteceu com o Fachin. O que o Supremo entendeu é... Não é... Com o Vacari, Ju. Vacari, desculpa. Não foi o que aconteceu com a decisão do Fachin, certo? Não é... O Supremo entendeu. Não é a minha competência. Então, eu vou remeter esse processo para a justiça eleitoral. E aí, eu também concordo com o PP, que foi uma decisão equivocada. Mas a gente sabe, o próprio Supremo se posiciona abertamente. Ele hoje é um órgão político, né? Então, existe uma motivação política clara por trás disso. Agora, a gente não pode, de jeito nenhum, entender o combate à corrupção como uma antipauta. A gente tem relatórios... Ju, Ju, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, para todo mundo entender o seu comentário. São 10 horas e 54 minutos. A gente está repercutindo aqui no programa a anulação da condenação do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, promovida pelo ministro Edson Fachin, no Supremo Tribunal Federal. Pode seguir, Ju. Paulinho, a gente tem relatórios do Tribunal de Contas da União, que já apontaram, por exemplo, que de tudo o que o brasileiro paga de imposto, apenas 10% chega na ponta em forma de política pública. Imaginem o seguinte, eu tenho uma estação de coleta de água e eu preciso distribuir essa água para os municípios. Existe tanto furinho nessa mangueira, sai tanta água no meio do caminho, que apenas 10% da água coletada vai chegar no município. Qual é a consequência imediata e inevitável? As pessoas vão morrer de fome, vão morrer de sede. Então, não combater a corrupção como prioridade, significa aceitar que de todo o esforço de arrecadação que o governo faz e que o povo se submete, que na minha opinião é uma escravidão, se você trabalha e paga 40% do que você produz para o governo, você é um escravo. Você é um escravo. Simples assim. Então, para que a gente se submete a tanta cobrança de imposto? Para o dinheiro ficar na mão de pessoas? Não, gente. Isso é revoltante, isso deve permanecer revoltando a nós brasileiros, porque é impossível você imaginar uma educação de qualidade se o dinheiro não está chegando ali na escola. Não é à toa que tem tanta escola no Brasil que não tem porta no banheiro, que não tem internet nas escolas. Não é à toa que os professores no Brasil não podem ser bem remunerados porque o orçamento não consegue colocar uma boa remuneração para os professores. E aí, onde é que está a corrupção? Dos contratos. Ju, deixa eu colocar o meu ponto de vista aqui até para me esclarecer ainda mais. Quando eu falo que a pauta de combate à corrupção é uma antepauta, eu não estou falando que combater a corrupção seja errado. Pelo contrário, é correto. O que eu estou falando é o seguinte, é tão irrelevante sob o aspecto do seguinte motivo. Eu sou contra o homicídio, eu sou contra o roubo, na minha parte eu sou contra o furto, eu sou contra a corrupção. É óbvio que o mundo é contra a corrupção. Tem certeza, Pepe. Então, a questão subjacente é muito mais profunda. Qual que é a política que a Lava Jato apresentou para reduzir a corrupção? Zero. Nenhuma. A Lava Jato não deu nenhum legado para o Brasil de combate à corrupção. Entendeu? E, na minha opinião, o combate à corrupção não se faz também somente com uma questão repressiva, mudando as regras, mudando questões de compliance, transparência. Isso é importante também. Se faz com educação, que é muito mais importante. O Pepe, sabe qual foi o problema da Lava Jato? Os caras viraram políticos. Esse foi o problema. E não deveriam ter virado político. Ouro, Deltan, não deveriam ter virado político. Esse é o meu ponto de vista. Aí você coloca tudo em xeque, entendeu? Os interesses e tal. Lava Jato é Lava Jato. Justiça é justiça. Na hora que você começa a confundir essas histórias, dá problema. Concordo contigo, Paulinho. E acho que é importante aqui a gente também entender que não dá para ficar só relativizando o combate à corrupção, não. Nós temos que combater a corrupção, sim. Criar sistemas de mais transparência sobre o relacionamento público-privado. Corrupção mata. Se a gente tem deficiência na educação, é porque a gente tem corrupção no processo. Se a gente tem deficiência na saúde, é porque a gente tem corrupção no processo. E às vezes eu acho interessante a comparação de alguns progressistas, dentre eles o Felipe aqui do meu lado, que quando é para colocar a régua por baixo, o Brasil tem tanta corrupção quanto a Índia, quanto a África do Sul. A gente vai nivelando por baixo. Quando é para comparar relação de retorno do investimento do público, do poder público para a população que paga uma taxa de imposto, a gente não faz essa mesma correlação. A gente quer saber a qualidade de vida que tem em Dinamarca, cadê? Tem a mesma? Nós temos a mesma qualidade de vida, retorno, índice de desenvolvimento humano é o mesmo? Não. Nós temos que combater a corrupção, Felipe. Não dá para relativar a corrupção. Vamos lá, vamos lá. O povo brasileiro precisa disso. Acho que a Lava Jato trouxe sim. Depois da Lava Jato, o debate ficou mais público. As pessoas se envolvem mais com política, as pessoas se envolveram mais. E sim, é nessa linha de educação, de educação política, para as pessoas cobrarem mais os agentes públicos, na hora da eleição escolherem melhor os seus representantes, com mais qualidade, com mais nível de educação política, para a gente poder ter políticas públicas mais transparentes e combater constantemente a corrupção, Felipe. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, Ricardo, com todo respeito e por você. Eu coloquei a citação dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, eu não nivelei para o baixo, eu nivelei de forma global. Inclusive a Dinamarca não é menos corrupta que o Brasil. Vocês estão querendo comparar o Brasil com a Dinamarca, né? Cara, eu tenho vários estudos da Dinamarca, que é um negócio lá. Tudo bem que ela é diferente, mas existem vários... Não vou entrar nesse mérito aqui, peço a questão. O PP, para a Dinamarca você vai. Agora, para a viatura do Palumbo, você não vai, né? Ô, Paulinho, ó, corrupção mata. É verdade, é uma retórica que todo mundo fala. Falta de saúde também mata. Falta de educação também mata. Ou seja, tudo mata se não for bem implementado. O judiciário mal estruturado também mata. Redes sociais, fake news, também mata. Então essa retórica de bater no peito, essa frase de efeito, fala assim, corrupção mata, óbvio que mata. Mas muitas outras coisas também matam também. Calma, Ju, não fica nervosa. Tudo mata. Pelo amor de Deus, Felipe. Ué? Não, não mistura as coisas desse jeito não, gente. A gente precisa ter discernimento das coisas. Qual discernimento? Você dizer que a rede social mata, comparar com a falta de insumo que chega no hospital... Falta de saúde mata, falta de educação mata, corrupção mata. O médico... O que eu estou falando é o seguinte... Ô, Ju, desculpa. Desculpa, desculpa. Só uma frasinha aqui, aí depois eu... Eu vou fazer o seguinte, por que eu falo que a pauta de anticorrupção é uma pauta inválida, na minha opinião? É a mesma coisa você falar assim, eu quero uma pauta de mais saúde, mais educação. Todo mundo é a favor. Todo mundo é a favor. Eles têm que criar políticas e não bandeiras monotemáticas, que não funcionam para ajudar no debate de desenvolver o Brasil. O PP, o problema é a politização do judiciário, PP. Esse é o grande problema, seja da Operação Lava Jato ou de qualquer outra instância do judiciário. Ju, quero te ouvir. Exatamente. Quando a gente tem essa dúvida sobre a neutralidade do judiciário, porque a gente não deveria desconfiar dos nossos juízes, dos nossos membros do poder judiciário. Eu acho que eles deveriam, inclusive, não dar certas declarações, não participar de certas comemorações. A gente deveria poder ter a tranquilidade que o nosso judiciário cumpre a sua função de ser neutro. Agora, eu entendo também a fala do Felipe e destaco que o problema é a população que passa a mão e que também é corrupta. Porque se a pessoa, dentro de casa, ela mente, ela mente para o filho, ela mente para o companheiro, ela mente para o chefe, essa pessoa pratica corrupção. E se ela pratica corrupção, ela consegue, por exemplo, votar num político que já se sabe que é corrupto. Eu, particularmente, não consigo. A população japonesa também não consegue. Quando um CEO de uma empresa é pego, depois de ter praticado um crime de corrupção ou uma simples desconfiança sobre a honestidade dele, ele renuncia e ele não volta, ele não consegue voltar para nenhuma empresa mais. A população, ela própria, não aceita. Então, é por isso que a gente precisa entender que o Brasil é, sim, corrupto. A sociedade brasileira é, sim, corrupta. Porque, na grande maioria das famílias, praticam-se diversos atos de corrupção. É o filho que vê o pai mentindo para o chefe que não foi para o trabalho porque está doente e o filho está vendo que o pai não está doente. Então, devemos, gente, ser intolerantes. Ou você vive a verdade, ou você fala a verdade, ou você não pode condenar um político porque ele é corrupto, é simples assim. Então, é uma mudança cultural profunda. Não é apenas a alteração das regras do jogo. É exigir que as regras do jogo sejam aplicadas, mas é mudar isso em nós mesmos. Muito bem, gente.